Amores da minha vida! Tudo bem amiga? Estou ótima, graças a Deus! Que semana, hein amiga? Que semana! E hoje vamos de recebidos, meu amorzinho da vida! Recebidos da Natura, pela Cintia Rui Simar, que é parceiríssima aqui do canal no Instagram também. Ela me enviou alguns produtinhos e eu comprei outros também, então eu recebido mais comprinhas, então já deixa o nosso like cheirosão, né amigo? Nosso like aí, ó maroto amigo! Inscreve no canal também se você gosta da Natura, se você é uma revendedora, se você é uma consumidora ou se você só fica olhando mesmo, igual eu, né? Fico ali folhando um monte de coisa, querendo tudo, mas não compro nada. E vamos começar esse vídeo! Ó, já está aqui as nossas sacolas. Deixa eu arrumar aqui, né? Tá bem bagunçado, peraí. Ó, duas sacolinhas Natura maravilhosas. Essas daqui são minhas comprinhas, tá? Então eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas, coisinhas da Cintia pra ajudar ela também, porque eu quero também comprar. E aí eu compro e ela também me envia algumas coisas, como eu disse no começo. Aí, ó, ela mandou as minhas comprinhas nessa sacolinha aqui menor e assim, ó, tudo higienizado, tudo maravilhoso, né? Vocês já viram que comprei um monte de abonete? Vou te falar o porquê. Ó, vamos começar então por esse trem protetor facial com toque seco, ó. É um filtro solar, né? Fator 30 e eu não tinha nenhum da Natura. Filtro normal, assim, sabe? Só tem um com cor. E aí eu queria um normalzinho, aí eu comprei esse daqui dela, ó, tá vendo? Porque às vezes a criança quer usar também na piscina e aí o marido também quer usar. Então eu comprei assim, sem coisinha, sem nada. Aí fala que ele é... Já o creme protetor com toque seco pra pele mista, a oleosa, né? E tem a profator aí, 30. Muito legal. Gostei. Ele é pequenininho assim, ó. É bom que cabe bem nas bolsas de praia, nesse seco. E é cheiroso também, hein, gente? Sentiu o cheirinho? Ele é bem cheirosinho também. Hum... Gostei, sim. Agora eu vou testar. Agora chegando o verão, né, amiga? Aí eu comprei também pra gente poder completar nossas makes Natura. Eu comprei um delineador. Lembra que eu falei no outro vídeo, passado que eu fiz makes de Natura? Eu falei, gente, isso não tem delineador. Tipo assim, de anotar. Então, chegou esse daqui. Comprei o caneta. Esse daqui é da Natura Una. Ó, comprei da Natura... Gente, eu fico me sentindo a rica, cara. Eu fico me sentindo a rica quando eu consigo comprar um lápis, que seja, na Natura Una. E aí eu comprei esse daqui, ó. É uma caneta delineadora, pincel delineador para olhos. Então, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou fazer um vídeo fazendo makes e testando esses produtinhos aí da Natura, tá bom? Inclusive, esse daqui. Ó, eu vou abrir pra vocês aqui pra poder matar a curiosidade. É uma caneta normal, ó. É uma caneta delineadora. Ai, gente, essas embalagens da Natura Una é muito bonito, né? Gente, é muito rico, cara. Eu fico sentindo a milionária. Só que não. Caneta delineadora para olhos na cor preta, normal. Então, eu vou estar fazendo um vídeo aí. Mais vídeos, né? Com Natura. Eu sei que vocês gostam também quando eu venho com vídeos de Natura pra testar esses produtinhos. E se compre as também, meu amor, eu comprei saboretes. Cara, eu tô cheio de sabonete. Vou comprar sabonete. Esse daqui é da... Ai, que cheiroso! Esse daqui é da Natura Sol. Eu já testei desse sabonete, mas eu testei nele líquido. Nunca usei nada em barra da Natura Sol. E aí, eu quis comprar da Cintia. Aqui vem bastante, ó. Só. Achei muito legal. Bastante sabonete. E é muito cheiroso, gente. É um cheiro de... Bem típico. Aquele cheiro tradicional da Natura Sol, sabe? O cheiro do líquido é o cheiro desse daqui também. Eu amei. Agora vamos ver a cremosidade, né? Na hora de saboar. Então, vai lá no meu Instagram. Me segue lá, porque eu dou feedback lá desse sabonete... Desse sabonete aqui do Natura Sol. Obrigada, Cintia, pela comprinha, amor. Eu amei, como sempre, né? Veio tudo bonitinho. Vem tudo higienizado. Risa tudo em volta de agosto aqui dentro, ó. Mas tá tudo limpinho. Tudo com álcool. E eu amei a minha comprinha. Agora vamos para o recebido, né, amiga? Vamos! Ela mandou aqui o catálogo, né? O ciclo que tá valendo. Já começou a valer essa semana, se eu não me engano. É o ciclo 16, ó, 2020. Tem também uns lançamentos bem legais. Uns coisas bem legais. Ela notou aqui, ó, que esse ciclo começa a valer do dia 23 até o dia 13 do 10. Dia 23 do 9 até 13 do 10, tá bom? Essa capa aqui que tá valendo, ó, muito legal. O link da lojinha da Cintia, da Natura, tá aqui embaixo, tá? É legal o site dela, porque ela tem muito mais promoções. E tem muitos cupons de desconto. Então, vale muito a pena comprar pelo site. Não que não valha a pena o catálogo, né, a revista. Claro que vale também. Mas no site, eu acho que tem muitos descontos, muitos cupons. Se você vai comprando e vai juntando os cupons, sai muito barato, gente. Você sai com muita coisa no seu carrinho. Então, o link da loja online da Cintia tá aqui embaixo pra vocês lá dar uma olhada, tá? Tô falando porque eu vivo lá. Então, eu sei que lá tem muitas promoções boas e fora os descontos, os cupons. Então, só você ir lá. Ela mandou, então, uma revista. Ela sempre me manda uma revista que eu acho muito legal, porque eu adoro ficar folheando. Aí eu vou lá no Instagram também, mostro pra vocês lá no Instagram, né? Geralmente, quando eu chego a catáloga assim, eu gosto de folhear com vocês lá no Instagram. Então, eu amei. Eu amo receber revistas. Agora vamos abrir pra secola! Cara, cara, cara. O que é isso aqui, gente? É uma caça de bombom? Tá aparecendo uma caça de bombom, mas acho que não é. Ó, mais uma da Crer Pra Ver. Ai, eu vou colocar essa cola aqui do lado. Aí sim, você tá louca? Louca! Não sei o que é, não, gente. Eu sei que é alguma coisa daquela linha Crer Pra Ver, que é aquela linha que ajuda na educação no Brasil, Educação das Nossas Crianças. Então, toda vez que você compra alguma coisa do Crer Pra Ver, você tá ajudando diretamente, você tá ajudando aí uma associação aqui com a educação do Brasil, das Nossas Crianças. Então, vou abrir aqui. Ai, tá até dó. Tô com dó de abrir, Cintia. Tá muito bonitinho essa embalagem, esse embalo. Ó, tô tirando aqui. Não faço ideia o que é. É leve. Não sei o que é, Cintia. Só doida. Ai, contém um porta-lanche. Pera que eu vou abrir. Espera. Eu, hein, que agonia esse. Vou abrir. O genizado também, ó, no saquinho. Ai, gente, que embalagem bonitinha, gente. Olha. Ai, que dó. Cheio de álcool. Tipo, só contém na caixa, Cintia. Bom, vamos, ó. Abri aqui, ó, bonitinho. Tá bom. Ai, que bonitinho, Cintia. Que lindo. Olha, gente. Que gracinha. E ainda bem que é de plástico, né, amiga? Porque eu sou um desastre, né? Aquela xícara que você me deu, Cintia. Gente, eu fico com medo. A xícara e a cumbuca. Com medo de usar. Com medo de quebrar. Esse aqui é de plástico. Glória a Deus. Eu amei, cara. Olha, tem aqui as travinhas. Ai, que coisa linda. Tem até uma divisória aqui dentro. Olha, pra levar lanchinhos. Pra fazer piquenique. Ai, eu achei lindo. Aí você coloca a divisória assim, ó. Tá vendo? Aí coloca aqui um docinho, aqui um salgado. É muito... Parece uma armita, né? Eu amei essa marmitinha. Nossa, achei ele maravilhoso pra levar nos passeios que a gente tá fazendo agora. Agora tá podendo. Tá podendo assim, né? É com número X de pessoas. Aí, ó. Dá pra levar, olha só. Que bonitinho. Amei, Cintia. Amei muito. Essa marmitinha fofa aqui. Dá crer pra ver. Muito fofa mesmo. Amei. Vou usar demais. Vou usar as garrafas que você me dá. Vamos ver o que mais tem aqui na secola, né? Que isso? Que isso? Eu vou botar. Perfume? Em promoção no ciclo 15 até dia 22 do 09. A loja online ainda fica alguns dias. 1 por 79,90 e 2 por 104,90. Como é que eu comprei dois, gente? Que isso? Que é o quê? Humor, um perfume. Esse daqui é o meu primeiro humor. Já que eu tive esse perfume? Deixa eu abrir ele pra ver se eu já tive ele. Acho que não. Não sei se eu já tive. Tem que ser paciente, não dá, cara. Ela tá ficando enchendo de coisinhas, sabe? De coisas boas. Não me dá a sua cara. Ó, tirei do saco. É esse daqui, ó. Se eu já tive ele faz muito tempo. Sorte, amor e um presente com muito humor. O meu primeiro humor, olha, esse daqui. Ele é um frutal moderado. Hum, meu primeiro humor é um irresistível frozen de pera. Com notas cítricas e frutas vibrantes. Adoro. O toque final vem da pripioca. Não sei o que é, não. Ingrediente natural da biodiversidade brasileira. O carenizinho da linha Natura Humor. O primeiro e inconfundível. Então ele é o primeiro. Ele é o que abriu as portas aí pros outros demais humores. Amém, Cíntia? Aí eu vou fazer um vídeo abrindo, tá? Não vou abrir hoje, não. E esse daqui é o quê? Sabonetes! Cara, eu tô muito cheia de sabonete. Fica muito cheirosa esse mês. Esse é o prazer que vocês têm promoção somente na loja online. Tô falando pra você que a loja online dela é assim, gente. É lá, promoção tá lá. É lá, promoção somente na loja online. Ou seja, no catálogo não tem. Então tem coisas que na loja dela tem promoção, coisas boas, que não tem no catálogo, amiga. Vai na loja dela, tá aqui embaixo, bim, meu Deus do céu. Esse aqui que ela mandou é aquele que eu amo, né? De amora vermelha e de agusticava, que é assim no alinho. Vou até pegar a alinha, peraí que eu vou pegar ali pra você ver. Peguei o Body Splash, tava mais perto. Olha aqui, olha aqui! Gente, esse negócio, ele é tão cheiroso que vocês não fazem ideia de como esse perfume... Olha! Como esse negócio é cheiroso. Vocês não fazem ideia de como isso daqui é delicioso. Esse daqui é o Body Splash. E ela mandou os saborentes, cara! Ai, Sintia, você é louca! Ai, eu vou abrir agora que eu senti o cheiro. Ai, eu quero ver se é igual o perfume, gente. Não? Vou abrir, Sintia. Ai, não quero saber. Peraí. Vamos ver se o cheiro é igual. Ai, gente! Pera, pera, pera. Ai, é igual! Ai, que delícia! É igual o cheiro, amiga! Pode comprar. Pode comprar esse, que eu preciso aqui já, ó. Aí você vai ficar com a agusticava. O pé de agusticava, você vai ficar. Que delícia, Sintia, amei! Amei de paixão, sabonês, cara! Que coisa boa! Olha, esse mesmo tá cheiroso, óbvio. Mas esse mês tá de parabéns nos sabonetes. Seguindo! E ela mandou aqui também uns saquinhos, olha. Linha Lúmina foi lançamento no ciclo 15. Hidratante, manga rosa e água de coco foi lançamento também no ciclo 15. Ela mandou aqui umas amostrinhas, ó. Tudo no saquinho. Ai, que delícia! Delícia, amiga! Vou abrir. A Luzinha ama, a Luzinha ama esses creme. Ela tem que ficar escondendo dela. Ó, ela mandou esse daqui, que é um creme pro corpo, né? Olha só, essa amostrinha. Mandou a amostrinha de um perfume também, Lura. E mandou essa aqui, que é uma linha nova, né? Que é pra cabelos oleosos, ó. O meu cabelo não é oleoso, não, mas eu vou testar ele assim mesmo. E vou dando um feedback pra vocês. Olha só, que delícia! O shampoo e o condicionador suave. Tratamento integral. Trato couro cabeludo e o fio. Legal, gente. Fala os fios. Exclusiva tecnologia que preenche o fio de dentro pra fora. Dos microporos do Cortex à cutícula. Na medida exata de cada dano. O tratamento de precisão. Isso aqui é o condicionador? Não, é o shampoo. Tô falando do shampoo, tá? Então, é uma linha nova, na Natura Lumina. Própria pra cabelos oleosos. Vocês que tem cabelo oleoso, que ama o cabelo todo dia, amiga. Que luta que é, hein? Então, você precisa disso daqui, tá? Eu não testei. Vou testar com vocês. Vou dando um feedback pra vocês aqui. E lá no Instagram também. E isso, amiga. Essas foram nossas comprinhas versus recebidos da Natura, né? Que a Cintia mandou. Cara, eu amei muito isso daqui, Cintia. Eu amei. Eu amei tudo. Eu amei tudo. Esse perfume aqui é maravilhoso, Cintia. Eu amei tudo, cara. Eu vou usar. Vou usar muito. Tô querendo muito fazer um espadeiro da Natura. É que tem uns muitos vídeos aqui programados já. Mas eu vou estar fazendo espadeiros. Que eu vou ser que vocês gostam. Eu também amo. Então, eu vou estar usando esse perfume aqui. Quando for sair, não sei o que. Aí eu uso maquiagem só com a Natura. E passo o perfuminho, tá? Então, se inscreve aqui no canal. Que eu já fico aqui na playlist da Natura. Amei tudo, meu amor! Se você gostou, minha vida. Claro! Você tem que deixar o seu like maravilhoso do amor. Like do amor cheiroso. Se inscreve no canal também, se você gostou, tá bom? Pra você poder ficar aqui por dentro dos demais vídeos que hão de vir na Natura. E é isso. Beijão no coração cheiroso, maravilhoso. Que eu amo de paixão. E a gente se encontra aqui amanhã. Sejamos juntas novamente, tá? Te espero muito. Beijo. Até lá.